ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Vítimas de explosão em Manacapuru são internadas em Manaus com queimaduras de segundo grau. E polícia abre inquérito para saber se incêndio em embarcação foi acidente ou crime. Em Parintins, aulas são suspensas em escola que corre risco de desabar. Grupo suspeito de assaltar empresário na zona norte de Manaus acaba preso. Alta no preço do querosim, encarece passagens aéreas para municípios do interior do estado. Mais um grupo de venezuelanos refugiados desembarca na capital. E o Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá, boa noite. Três pessoas ficaram feridas na explosão de uma embarcação no porto de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Foi ontem à noite. As vítimas estão internadas aqui na capital. Foi na orla de Manacapuru, em um trecho onde atraca todo tipo de embarcação e onde moram pelo menos 30 famílias. Algumas saíram correndo. Nós escutamos o barulho da explosão e a minha sogra subiu de lá e nós corrimos para cima com medo de pegar no pontão e explodir de novo. A explosão foi em uma embarcação que transporta combustível. E logo as chamas se espalharam e atingiram um barco ao lado. Tudo bem perto desse pontão. Antes da chegada do corpo de bombeiros, moradores da área cortaram as cordas da embarcação para que ela se afastasse do porto. Deixou a deriva para que não viesse ter um dono maior. As outras embarcações que estavam ao lado. Foi constatado sim que era fogo e combustível. E a equipe trabalhou nesse combate. Na manhã de hoje, as embarcações ainda estavam no porto. A explosão foi nessa, de casco de ferro. A de madeira era usada no transporte escolar de criança e passava por manutenção. Uma terceira afundou. A polícia abriu um inquérito para investigar o que aconteceu. Se foi acidente ou incêndio criminoso. A embarcação estava com 5 mil litros de combustível e abasteceria outros barcos ancorados aqui no porto. Peritos estiveram na área para coletar informações e um laudo deve ser divulgado nos próximos dias. A embarcação é de um empresário que já perdeu outro barco em uma explosão. Se for comprovado que não havia segurança para armazenar o combustível, ele vai ser responsabilizado. Três pessoas ficaram feridas. Elas tiveram queimaduras de segundo grau. Foram atendidas no hospital de Manacapuru e depois transferidas para o pronto-socorro 28 de agosto, aqui na capital, onde passaram por cirurgia. O quadro de saúde das vítimas é estável, segundo a Suzane. E elas não correm risco de morrer. Sobre o empresário, dono da embarcação citado na reportagem, nossa equipe tentou falar com ele, mas não conseguiu. E lá em Parintins, as aulas foram suspensas em uma escola da zona rural. É que o prédio, que tem mais de 40 anos, corre risco de desabar. A reunião que decidiu paralisar as atividades da Escola Municipal São Pedro aconteceu na tarde de ontem. Todos os pais foram unânimos a dizer que, a partir de hoje, não vão permitir que os filhos frequentem as aulas, porque o prédio apresenta rachaduras e eles temem um desabamento. A Escola Municipal São Pedro foi construída e inaugurada em 1979. A única reforma feita foi no telhado, quando um temporal destelhou a escola. O prédio nunca foi reformado e nem ampliado. O secretário de Educação do município, o professor João Costa, esteve hoje no programa Agora Parintins e anunciou a possibilidade de transferir os alunos para um outro prédio na cidade. Nós iremos, evidentemente, procurar um outro local, isso para acomodar os alunos com segurança. Nós não podemos também comprometer nisso o calendário. Nós estamos dando assistência. Eu estive lá pessoalmente nisso. O engenheiro da secretaria, como disse, já foi lá. Entendeu? Então, está tendo todo o cuidado. Suspeitos de assaltar um empresário e fazer a família dele refém no Novo Aleixo, Zona Norte da capital, foram presos hoje. O crime foi planejado por um funcionário da vítima, que ainda está foragido. Abraão Bentes Paiva, Daniel Sara Filgueiras, o Panda, Paulo Ricardo de Souza Monteiro, o Negão, e Rafael Brasil da Silva, o Rafinha, foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha que assaltou a casa de um empresário no início desse mês, na Zona Norte da capital. Foi quando roubaram 103 mil reais. A polícia chegou até a quadrilha após uma semana de investigação. Eles descobriram que entre os suspeitos estava um funcionário do empresário, que inclusive, no dia do crime, se passou por vítima durante o assalto. Foi um crime rápido. Logo após pegar esses 103 mil reais, o empresário levou esse dinheiro para casa. Ele estava planejando já depositar o dinheiro no dia seguinte. Foi quando o Frank, com conhecimento desse dinheiro, já chamou o Daniel e já falou que teria uma fita fácil. E o Daniel chamou o restante dessa associação. A polícia ainda procura por Frank Jamerson Araújo Massulo. Ele teria planejado o crime e ficou com boa parte do dinheiro roubado. A polícia recuperou 56 mil reais. O restante do dinheiro foi usado para comprar dois carros. O grupo vai responder pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas no bairro da União, Zona Centro-Sul, aqui da capital, e dois fuzis com munições também foram apreendidos. Foi ontem à noite, durante a Operação Amazonas Seguro, da Polícia Militar. As armas estavam em uma casa. Uma delas tinha sido modificada. As pessoas que estavam no local fugiram sem serem identificadas. Ainda nesta edição, faltam kits para transplantes de medula óssea aqui no Estado. E ainda, TRE começa a lacrar urnas que vão ser usadas nas eleições, aqui na capital e também no interior. É o que você vê daqui a pouco. TREMEN 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 TREMEN